Oi pessoal, eu tô aqui hoje no canal da minha mãe pra falar um pouquinho sobre a minha faculdade porque a minha mãe recebeu muitos comentários perguntando se eu estou fazendo faculdade e qual curso eu estou fazendo. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso. Nesse vídeo eu anotei alguns pontos principais pra poder comentar. Primeiro, qual que é o meu curso? O meu curso é o curso de Direito, eu estou fazendo aqui numa faculdade da minha cidade, que é uma faculdade conhecida. E quantos semestres são? São um total de 10 semestres, eu estou no segundo semestre agora, são um total de 5 anos de faculdade. E a minha escolha, a minha escolha, ela não foi diretamente. Eu decidi que eu queria fazer Direito. É uma coisa que eu amadureci pra escolher e eu tenho 17 anos, vou fazer 18 agora. Então muita gente vai achar, ah, é muito nova e tal, mas eu acho que eu vou sempre gostar do curso, não sei daqui durante esses 4 anos que eu tenho pela frente, porque o primeiro já foi. Então, a escolha é você tem que pensar muito antes de escolher, você tem que ver o que o curso oferece, não só pensar na remuneração, porque se você for pensar, você vai querer fazer qualquer tipo de curso que seja um valor alto de remuneração, mas pensar no que você gosta. O curso de Direito, eu acho que é muito você gostar de ler e escrever. Eu gosto de escrever e gosto de ler, então é uma coisa que você tem que juntar, sabe? Por exemplo, eu não gosto de Matemática, mas se eu fizesse um curso de Engenharia, eu me daria super mal, mas pela remuneração, talvez, sabe? Então é muito isso. Às vezes a pessoa acaba escolhendo e trancando. Não é um problema nenhum em você trancar, mas assim, eu acho que você perde um tempo, né? Mas tem gente que gosta pra poder se descobrir. O mercado de trabalho, o piso salarial. Eu pesquisei antes sobre, claro, né? Mas eu não pesquisei, tipo, o curso, todas as profissões. Eu pesquisei a profissão que eu queria, que no começo eu queria fazer pra delegado, mas hoje em dia eu não quero mais, eu não sei se essa ideia vai voltar, mas eu vou me encaixando, sabe? Vou me encaixando nas matérias. Então é aí que eu não quero fazer, por enquanto, delegado, tô com outros pensamentos na minha cabeça. Aí nós temos o meu primeiro dia de aula e sobre como é que foi, tipo, dicas pra caloros que vão entrar agora. Eu, o meu primeiro dia de aula, ele foi um dia normal, assim, não teve nada de surpresa. Você entra numa sala onde você não conhece ninguém, são, tipo, 80 pessoas e você não conhece absolutamente ninguém. Eu faço na parte da manhã, foi uma coisa que eu não falei. E você vai fazer na amizade conforme o tempo. Você vai, as pessoas vão entrosando uma com a outra, assim, e vai fazendo na amizade. Foi normal. Assim, eu fiquei um pouco surpreendida, eu fiquei sem acreditar que eu tava ali dentro da sala, sabe? Vendo os professores ali fazendo a apresentação pra gente. Então foi meio uma coisa, foi um choque, assim. Não foi nada, tipo, medo, nem nada. Foi mais uma coisa, tipo, nossa, caramba, diz que eu estou aqui. Mas foi bem bacana. Recebeu o apoio de pessoas de semestres, é, bem décimo, quinto semestre, pessoas já experientes. E dicas pros caloros é ficar calmo, dependendo da sua faculdade. Se tiver trote, eu já não sei, porque na minha teve, mas teve quem quisesse participar. Mas não foi nada violento. Ah, e a pessoa fica, ah, vou fazer amizade, mas eu acho uma besteira. É, e sim, eu estou 100% satisfeita com a minha escolha. Até agora eu estou. Por mais que esteja ficando, esteja ficando a cada semestre um pouco mais difícil, eu estou gostando, sabe? Não, eu não me arrependo até agora, sabe? Não pensei em nenhum momento em fazer outra coisa. Aliás, eu acho que eu nem encaixo em outra coisa. Eu não sei, né? Eu não fiz ainda, mas eu acho que não. E o material específico. Você tem algum material que só o meu curso tem, como qualquer outro curso tem, gente? E olha o tamanho disso, tá? Você não é obrigada a decorar tudo isso, né? Porque seria impossível. Mas aqui tem todos os tipos de coisas que vocês imaginam. Todos os leis, tudo, tudo, tudo. É um livro que ele dura bastante e ele tem que ser atualizado. Então, todo ano você está trocando, se sair alguma coisa nova. Se não sair, você usa o mesmo, enfim. O meu é o Vise Mekon. É compacto, ele é pequeno e tem conteúdo adicional no celular. É da Saraiva. Para quem faz direito, assim, tá no primeiro... Não é... Eu não comprei no primeiro semestre, eu comprei no segundo. Mas é por exigência de uso nas provas. É por isso que eu comprei. E ele é muito bom. Você não precisa decorar isso, tá? Se você pensa em fazer o curso algum dia, não. Tem que decorar tudo isso. Você pode consultar isso aqui na prova. É consulta liberada. E tem tudo, tudo, tudo. Você não precisa levar vários livros, comprar várias coisas. Muita gente acha que a gente tem que comprar muita coisa, gastar muito dinheiro. Mas, na verdade, não. Porque se você faz faculdade e tem a sua... Tem a biblioteca da faculdade, você pega livro emprestado e usa mesmo lá. Eu pego muito livro, então eu não preciso gastar esse livro. Eu prefiro caderno. Tem muita gente que gosta de coisa mais... É tipo computador, tablet, mas eu não gosto. Eu prefiro pegar as coisas na mão e ler e folhear. Então, eu vou dar uma dica de caderno, que é esse aqui. Na verdade, esse aqui é o... Acho que a família é planner. Mas, assim, eu uso como caderno. Porque na faculdade, a gente não escreve tanto assim. Pelo menos no meu caso, agora não. Eu tenho um caderno do primeiro semestre ainda, que ele tinha folha, eu tava usando ele, ele tinha matéria. A gente tem cinco matérias, que são cinco dias da semana. E é um ano por dia. É dois módulos. Eu fico na faculdade, eu entro às oito e saio às onze e meia. Então, não é tanto tempo assim. Também não é tanta coisa assim, né? É bem rapidinho, na verdade. E as coisas que passam, muita coisa tipo slide, que a gente tem que anotar, alguns professores disponibilizam no próprio site da faculdade, da faculdade, que é a plataforma que a gente usa pra fazer atividade. E esse aqui, ele é um caderno assim, com uma loja chiquinha. Parece um fichário, meninas vão fichar isso aqui. Só que a molinha, a molinha não, né? O aspiral, assim, o negocinho de poder folha tá aqui atrás. Ah, ele é da ótima. E ele dá pra tirar a folha, gente. O que é muito legal, porque às vezes eu não quero levar esse daqui tudo na bolsa. Querendo ou não, a bolsa acaba pesando por causa desse vadimaco. Eu levo ele todo dia. O importante é você levar todo dia, porque a gente não sabe o que o professor vai querer ver. Às vezes o professor, do nada, quer ver um artigo de tal lugar. Aí você tem que estar com o vadimaco. É bem bacana você acompanhar as aulas e você aprender a mexer nesse vadimaco. E tem algumas folhas, tudo. Dá pra tirar também as folhas e colocar de novo. Ele é muito fofo, tem pochite, tem régua. Enfim, e eu anoto, separo as matérias e anoto os meus conteúdos. É um resumo, na verdade. Então, o meu método de estudo de sala de aula é esse. Mas o meu método de revisão é por fichas, tá, gente? Eu pego fichinhas e começo a fazer os meus resumos. Eu faço resumos de prova. Eu preciso me fazer prova. Eu uso muito e eu coloco tudo juntinho no clips. Fica uma férias de casa pra fazer revisão, pra prova. É muito bom. Em relação ao trote. Na minha faculdade não teve trote, como eu disse. Mas teve uma brincadeirinha, assim, porque trote violento, trote com tinta, assim, eles não usam. Na verdade, é um trote, mas quem quiser participa. E é em outro horário, diferente das aulas. É no horário da noite. E se o meu curso tem matemática, gente? O meu curso, por incrível que pareça, ele tem matemática. Mas eu ainda não peguei essa parte porque ele está bem longe. Mas ele tem matemática, sim. Uma coisa que é bem chata. Porém, como o direito é bom, assim, os professores também, eles deixam usar o calculador. Então, a gente não precisa gastar a nossa mente fazendo cálculo. Que é uma coisa que eu corro, porque eu odeio matemática. E na faculdade tem uma coisa que acontece, pelo menos na minha sala, acontece muito. De pessoas desistirem do curso. A gente entra no curso com 80 pessoas e agora está, tipo, 60 pessoas, sabe? É uma desistência bem grande de gente que trancam o curso ou param ou mudam de período. E aí a sala acaba ficando cada vez mais vazia. Foi bem engraçado que quando eu entrei, a professora disse que ela ia passar revisão para a UB. E no décimo semestre, que tinha nove alunos. Pô, o livro, nossa. Nove alunos. A sala entra bem cheia e isso acontece muito. É uma coisa natural. Eu acho que acontece bastante. E dicas para quem quer fazer o curso, para quem pensa. A primeira dica que eu dou é você pesquisar bem. Se você quer realmente aquilo, você ouvir relatos de outras pessoas. E você pesquisar uma instituição boa. Porque eu percebo que é importante que você tenha bons professores para você entender a matéria. Para você não trancar o seu estado de boa. Que seja boa que você tenha ouvido outras pessoas falando bem. E sempre prestar atenção. E, sabe, se dedicar. Não deixar tudo para a última hora. E, por mais que você ache que você não tem idade para fazer a faculdade, que já passou e que não dá mais tempo. Muito pelo contrário. Na minha sala, por exemplo, a gente tem muita gente de diversas idades. Então, não tem idade para você fazer o curso que você quer. Pesquisar muito sobre as profissões, sabe? Saber o ramo que você quer seguir depois que você terminar a faculdade. Saber que não é só cinco anos. Você ainda tem que estudar, pegar a sua carteirinha da UB para poder ter competência, para advogar e tudo mais. Cada profissão exige uma coisa. Eu acho que é muito gostar de estudar e gostar de querer aprender mais. Porque eu vejo muita gente, muito professor meu, que tem muita coisa, assim. Tem uma carga muito grande de conhecimento que coloca, assim, no currículo. Que coloca, tipo, sabe? Mostra para as pessoas e você fica, tipo, com uma sacada de você tudo isso. E são coisas que levam muito tempo. Eu acho que ninguém se arrepende porque é um curso que ele te ensina as suas coisas básicas, como o ser humano. Coisas que você tem. Ele vem desde a política até a coisa mais simples da sua vida, do seu cotidiano. Então, tudo você está usando o seu direito. Então, é bem interessante você fazer. Eu acho que eu recomendaria esse curso para todas as pessoas, sério. É uma coisa que você tem que ter conhecimento porque, ainda mais, sobre os seus direitos. Tem, tipo, muita coisa, sabe? Sobre direitos políticos, sobre a parte política do nosso país. É muito importante você ter conhecimento disso. E eu escuto muito o professor meu falar que a matéria, por exemplo, o direito constitucional deveria ser obrigatória para todas as pessoas. Então, você buscar o conhecimento também é muito importante. Então, não ache que tem que ter idade e tudo mais. Não, não tem que ter. Tem muita gente na minha sala que já fez, já terminou já a faculdade há anos. Está fazendo de novo para adquirir o conhecimento, para poder ficar atualizado de tudo o que acontece. É isso, gente. Um beijo e espero que vocês tenham gostado e tenham tirado a dúvida de vocês de tantas perguntas que meu mãe recebeu. Então, é isso. Um beijo e tchau. Tchau.